Acabando aqui já os superchats, tá? Tem a Ana Cristina Marinho. Vai. 9 do 2, 78. Você gostou da... Vocês gostaram... Eu achei bem providencial para uma galera jovem a menina ter perdido o filho e a explicação espiritual. Não é à toa que as coisas acontecem. É profundo, é para você pensar. Sim. Sempre vão ter umas respostas dessas coisas que confortam o coração. Não é a resposta da Marcia. É segundo Allan Kardec da espiritualidade. Nem sei. A Ana Cristina, né? 9 do 2, 78. Estou cansada e desanimada com o meu trabalho. Trabalho vendendo bolos, doces e salgados. Mas de um tempo para cá não estou com vontade de fazer. Vou conseguir um espaço maior para trabalhar? O que devo fazer? Ela não quer fazer e quer um lugar maior para fazer? Que raio que é isso? Acho que é conseguir um espaço maior para trabalhar. Não sei. Eu sei que você está cansada. Você está no ano 9. Querida, ano 9 é um saco. Ano 9 é assim. O que eu estou fazendo na Terra? Deixa eu acabar com isso aqui. Eu quero acabar com tudo, com o casamento. Calma que esse finiquito passa. Você vai arrumar coisa maior. É bolo sim, porque você tem Iemanjá. Iemanjá, ela nutre as pessoas. Faça os melhores bolos do mundo, porque vai dar certo. Eu entendo que você está numa depressão. Eu sei, eu já percebi. Água do Dr. Bezerra e ansiolítico antidepressivo vai ter que tomar. E faça pudim também, né? Nossa, faça pudim de Iemanjá, filha. Não, só bolo. Faça pudim. Ô, Márcia, a Daiane Feliciano lá mandou o nome da mãe dela. É, bom, a Carmelita Longui. L-O-N-G-U-I. Ela nasceu dia 3 do 7 de 57. Nova, hein? E morreu dia 18 do 3 de 2022. Nossa. Morreu de câncer no cérebro. Descobriu e morreu rapidamente em dois meses. Que bom. Bom, ela era filha de Nossa Senhora Aparecida, era uma mariana. A família materna dela veio buscar e ela está dormindo ainda. Ela dorme, acorda, dorme, acorda, no hospital da quinta dimensão. Procura aquele filme chamado André Luiz Nosso Lar, é lá que ela foi. Então, ela tem muito mérito. Tem muito mérito. Ela dorme, acorda. Sabe, a gente chama perturbação espiritual. Mas não é perturbado de perturbação. É assim, sonado. E o Grog, é uma sensação disso. É, Grog, é isso aí que depois da morte tem. Tem? Tem, tem. Então, assim, ela sabe que foi. Ela está lá com as mulheres da família dela. E eu acho que o pai também. Se o pai já foi, o pai está junto. Ou o pai ou o avô. Então, assim, está na quinta. Nem água tem lá, nem isso precisa. Está se refazendo, está bem. Está no André Luiz Nosso Lar. O meu pai está lá também, você falou. Foi? Nossa, que máximo. No mínimo inteligente. Muito. Entendeu? Você não precisa ser espírita para estar em um lugar melhor. Nem ser espiritualista. Seria um espírito. Para estar lá, minha filha. Tomara, Deus, que a gente vá. Parece Parque Birapuera. Ai. Não tem choro, não tem nada de sofrimento aqui. Maravilha. Onde que a gente parou, hein? Gabrieli Schenberg. Ah, tá. Quem é agora? Gabrieli. Schenberg. Tá. Marcelino. O Schen é com SH? Com SH. Tá. 7 do 1, de 99. E Caio Fernando, de Moraes. 5 do 12, de 2000. Estou abrindo uma empresa com sócios. Somos engenheiros. Gostaria de saber se vamos prosperar e ter sucesso. Você é trabalhadeira demais, filha de São Lázaro, vai ter sucesso. Ele é esperto demais, rápido demais. Tem meia roda da fortuna, o cara vai te levar para a loucura de dinheiro. Óbvio que vai dar certo. Ele tem a roda da fortuna, filha. Você teve sorte. Bruna Maria Trindade Magalhães. Ai, me arrepiei. 27 do 11, de 92. Gostaria de saber da minha vida profissional. Sou médica e trabalho na medicina preventiva. Que caminho seguir? Devo abrir um consultório? Claro que vai abrir um consultório. Você é muito materna, você vai cuidar das pessoas. É preventiva? É. Você vê, ela veio para trabalhar com gente mais velha também. Não só com geriatra, né? Então, vá para a geriatria também, não só preventivo, que é seu dom, a partir agora do mês 9, tá? Perfeito, vai embora. Ô, Marcia, esses arrepios que dão... É porque você sente a energia dela. Você não viu que eu engasguei quase? Vocês não viram? Por exemplo, em momento nenhum eu fiquei sem óculos. Eu estou sem óculos, eu estou suando. Estou quente. Eu estou enxergando porque eu já estou acostumada. Mas é óbvio que a gente sente a energia. Mediunidade. Letícia Nunes, de Santana. Nascimento 27 do 4, de 97. Gostaria de saber se eu vou prosperar financeiramente através da música. Curso Biologia, mas minha paixão é o canto. Eu não vejo você ganhar dinheiro com o canto, apesar de que os taurinos têm o dom na voz. Mas eu não vejo, por exemplo, você viver da música. Infelizmente não. Então, continua no que você está e canta à noite. Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária. Começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas.